Oi pessoal, hoje eu estou aqui com essa roupa de cozinheira toda equipada, mas a receita que eu vou fazer hoje é muito fácil. É o biscoitinho 1, 2, 3. Mas por que 1, 2, 3? É porque a gente só vai precisar de 3 ingredientes. E olha só, o primeiro ingrediente vai ser o açúcar e a gente vai precisar de 100 gramas dele. O segundo é a margarina e a gente vai precisar de 200 gramas. O terceiro e o último vai ser a farinha de trigo e a gente vai precisar de 300 gramas. Entendeu a fórmula matemática? 100, 200 e 300. 1, 2, 3. Então vamos colocar em ordem, mas tanto faz a ordem. É muito fácil e não dá para a gente esquecer, né? Porque é 1, 2, 3. Agora é só mexer e aí vai estar pronto no ponto. Quando formar uma massa homogênea. Agora literalmente vamos colocar a mão na massa. Mas é importante que suas mãos sejam lavadas. Eu já lavei a minha. Então eu vou deixar a colher aqui. Nesse potinho. E agora vamos mexer. Gente, é muito legal. Parece uma massinha. É muito divertido. E o mais legal é que a gente pode brincar e depois comer também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá ficando quase pronta. A gente vai juntando a massa toda e ela vai ficando assim, bem lisinha mesmo. Tá vendo que ela tá assim? Aí quando a gente junta ela já vai ficando mais lisinha. Gente, se sua massinha ficar meio mole, você pega mais farinha e vai colocando até ela ficar tipo uma massinha de modelar. Porque depois a gente vai cortar ela. Então tem que ficar tipo uma massinha mesmo. Ela já tá ficando mais durinha, só que ainda tá meio grudenta. Já consegui dar o ponto na massa e ela está assim, tipo uma massinha de modelar mesmo. Ela já tá mais durinha, não gruda nas mãos. Olha. E agora eu vou pegar os meus cortadores divertidos pra deixar a nossa massa em forma de biscoitinho. Eu tenho esse do ursinho puro do leitão e de uma estrelinha. Se você não tiver cortadores, você pode pegar um garfo e eu vou te mostrar como deixar o seu biscoitinho lindo. Primeiro eu vou mostrar como fazer com o garfo. Você pega, faz uma bolinha. Tem vários jeitos. Aí você pega o garfo e amassa. Fica muito bonitinho. Você faz uma minhoquinha também. Aqui. E corta assim na diagonal. Fica bem bonitinho. Você pode fazer de vários outros jeitos. Fazer uma carinha feliz. Várias formas. Com o cortador, você vai abrir a sua massa assim. Esticar ela. Pega o cortador. E assim vai ficar. Aí você tira. Não ficou muito bonitinho essa estrelinha? Mas a segunda eu vou caprichar. Tá assim. Agora vamos fazer uma de garfinho. Vou pegar aqui a metade. Vamos fazer a minhoquinha. Fiquei muito bonitinho a minhoquinha. Agora é diagonal. Agora uma bolinha. Eu vou fazer uma bem pequenininha aqui. Uma bolinha. Aperta. Gente, já terminei. E olha quantos. Rendeu muito biscoito. Agora minha mãe. Ela vai colocar no forno. Para assar. E é muito importante. Se você for criança. Que um adulto faça isso para você. Você pode ter feito tudo. Mas a parte do forno. É melhor um adulto fazer. Eles já estão prontos. E eles ficaram assim. Muito bonitinhos. Demorou mais ou menos meia hora. Para assar. E o cheiro está muito bom. Depois vocês podem pegar um saquinho de plástico. Colocar eles aqui dentro. E dar um lacinho. Fica muito bonitinho. Você pode vender. Dar para alguém. Isso é bem legal. Se você quiser. Você também pode colocar açúcar com canela. Que fica bem gostoso. Mas eu prefiro eles assim mesmo. Então pessoal. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Dessa dica de receita. Que é muito gostosa. Se você gostou. Clique em gostei. Que eu vou ficar muito feliz. E também se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito. Beijos monstruosos e eletrizetes para todos vocês. Tchau. E até o próximo vídeo. Vamos sorrir e juntos festejar. Vamos sorrir e juntos festejar.